A maior dificuldade que se tem na terra é de entender, entender os seus porquês, por que que vem o sofrimento, por que que vem o trabalho, por que que vem os relacionamentos, por que que a saúde vai embora, por que que às vezes chamamos, mas não ouvimos a Nossa Senhora. A grande dificuldade que se tem é de entender que Deus acima de tudo é misericórdia, é gratidão, é compaixão, é reciprocidade, de lidar tudo com amor e com bondade, a na terra se multiplicar. Cada um pode receber uma boa semente, mas quantas vezes meu Senhor de repente não lhe pede que estenda as mãos para apunhar uma semente, para tu fazer a sua multiplicação. Quantas pessoas que as mãos ficam atadas ou até para trás, não querem a responsabilidade que tanto bem lhe faz. Quantas vezes meu Senhor lhe aproxima, lhe cura da vida as feridas, lhe abre a porteira do bem, para deixar tudo pronto, só para que tu possa fazer sua missão também. Quantas vezes tu pede, tu insiste, digues, meu Senhor me auxilia, livra de todos os males da vida, só para eu ser feliz. E meu Senhor com respeito, com devoção, sem olhar o relógio, sem olhar a sua cor, sem olhar os seus defeitos, nem tão poucas dúvidas que tu tem no coração. Lhe assiste, lhe auxilia e lhe ajuda, pois sabe que dentro de ti algo melhor está crescendo, desenvolvendo, para que tu um dia possa exemplificar tudo aquilo que Ele sempre diz. Estenda as mãos e receba o seu talento. Receba o seu compromisso com bom sentimento. Nunca se afaste, nunca rejeite alguém que lhe veia pedir assistência, nunca reclame de tudo que vem para tu com benevolência, pois Deus olha com amor e com ternura, com paciência, com alegria, para lhe dar sempre o que tu precisa. E assim, tu alcança a tua bem-ventura. Muita gente não entende o porquê que a vida lhe cobra tanto, porquê que às vezes é necessário um tempo para os pensamentos encontrar seu canto. Às vezes é quem do lado da tua vida está, que fica lhe puxando, reze comigo, faça uma oração, vamos à igreja pedir aos santos, aos guias, aos mentores, vamos pedir ao sacerdote a sua bênção, para a nossa família sempre ter proteção. mas o espírito receoso, teimoso, muitas vezes diz que não tem tempo. Vá você, peça para os dois, aqui, aqui eu fico, e nesse momento, eu cuido de mim do meu jeito, pois ainda não tenho sofrimento. quantas vezes dentro do lar uma criança pequenina guiada por Nossa Senhora da Guia junta as suas próprias mãos, fecha os olhos, sentida, e pede a Nossa Mãe Santíssima a sua proteção e não percebe que através de um humilde Deus quer lhe aflorar a humildade, trazer as respostas que tu precisa para resolver as dificuldades. Quando alguém lhe trouxer um talento, seja de trabalho, seja de amor, seja apenas de ouvir alguém, para que esse receba de tu um bem, e tu possa exemplificar o que ensinou Nosso Senhor, estenda as vossas mãos, estenda para receber, pois a alegria que tem o Cristo é de ver um filho na terra crescer. Amém.